E aí galera, tudo bem? Eu sou a Caissara, sou o Vinicius, e no vídeo de hoje, gente, vamos gravar um vlog, mostrar nosso domingo, então fica ligadinho pra não perder nada, hein? E antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando e... Vai seguindo, galera. Gente, vou começar fazendo um almocinho aqui bem gostoso pra gente, tá? Uma coisa bem simples eu vou fazer hoje e rápida, né? Pra não dar muito trabalho aqui domingo, tem dia que a gente tá até inspirada, mas tem dia, né, que a gente não tá muito afim de ficar na cozinha. Então hoje eu vou fazer uma coisa rapidinha e vou mostrar pra vocês, tá? Quando o Vinicius sair dali, eu mostro ele mais, gente, porque como ele tá sem camisa, não pode aparecer aqui no YouTube, né? Eu já expliquei pra vocês. Deixa ele lá brincando com a água um pouquinho, se refrescando, porque tá um calor, gente, um calor aqui que eu não me canso de falar. É muito quente aqui, gente. Então, vamos começar a fazer esse almoço e hoje eu vou fazer um macarrãozinho com frango, gente. Deixei até aqui descongelando. Nem sei se eu vou usar tudo, porque eu vou usar ele picadinho. Deixa eu já soltar até aqui. Vou cortar ele em cubinhos e vou misturar com o macarrão. Fazer diferente hoje, gente. Coisinha diferente. Ah, eu vou fazer também maionese. Aí o que eu vou fazer? Vou cortar aqui, deixar ele já em cubinhos e vou temperar. Enquanto eu pego o tempero, eu vou adiantando a maionese, entendeu? Que a cenoura demora um pouquinho mais, né? Pra cozinhar, cortar, essas coisas. Aí vai pegando um saborzinho. Então, ó. Eu vou deixar tudo cortadinho. Que vai ficar mais gostoso pra comer com macarrão. Bom, gente. Acabou que eu cortei tudo. Cortei a bandejinha toda. E, ó. Tô guardando as minhas bandejinhas, hein? Pra poder utilizar novamente. Tô lavando tudo, gente. Maravilhosas. E, ó. Tá aqui. Vou usar os temperinhos de sempre, né? Vocês já estão acostumados aqui. Ó. Colocar um pouquinho de casa. Eu tenho que comprar uma porta-tempera nova, gente. Ó. Aqui. Um pouquinho de cada. Já até esqueci. Um é misto, o outro é baiano e o outro é... Esqueci. Qual que é o outro, amor? Tempero. Tempero. Um é baiano, o outro é misto e o outro que é... Nordestino. Ah, nordestino. Verdade, gente. Eu vou colocar um titaninho. Pera aí. Cortar aqui. Um titaninho. E vou colocar, gente, meu toquezinho, que vocês sabem. Acho que eu já comentei aqui, né? O limãozinho, gente. Nossa. Como dá uma diferença isso aqui, ó. Parece bobagem. Mas é só meio limãozinho, assim, que eu coloco. Nossa, o franguinho fica com gosto diferente. E a sal. Não posso esquecer do sal, né? Já ia esquecendo do sal. Deixa eu colocar um pouquinho de sal também. Pera aí. Pota aqui pra gente de sal. E pronto, gente. Deixa eu deixar misturar aqui. E vou deixar ele aqui pegando esse tempero. E a gente vai fazer o quê? A maionese. Agora, tá? E, gente, vocês não sabem. Vou começar a fazer aqui o frango. Porque a hora já tá voando. Vou deixar ele aqui fritando, né? E, ó, eu fui gravar. Tava gravando a maionese. Tô achando que tá gravando. A câmera não tava gravando, gente. Olha. Mas já tá pronta. Coloquei aqui. Aqui tem batata, cenoura e maçã. Aqui em casa a gente gosta de comer com maçã. Então, eu vou colocar agora na geladeira, gente. Que já tá prontinho. Nossa. Eu achei que não tava gravando. Não gravou nada, gente. Oh, beleza. Vou deixar esse frango agora aqui fritando. Que já pegou bem o tempero. Ali, quando você estiver bem fritinho, eu vou colocar o molho de tomate. Né? Vou colocar no macarrão. Agora é só deixar ele aqui cozinhar. Deixa eu pegar ali a tampa, gente. Agora eu tô usando a tampa do... Eu tô usando a tampa da outra frigideira. Nela, ó. Não dá toda, né? Fica a metade, mas serve porque a gente tá precisando, né? Então, eu vou deixar agora aqui cozinhar. E aí, depois eu venho dourando ela. Aí, eu mostro pra vocês, tá? Pronto, gente. Já secou a água, né? Deixa eu até arrumar a câmera um pouquinho mais pra cá. Aqui não tá no meio. Isso. Acho que dá pra ver, né, gente? Tá bem sequinho. Agora eu vou deixar o quê? Fritar um pouquinho, né? Eu gosto de ir bem fritinho. E aí, eu tiro a tampa pra poder evaporar o restinho da água que tá aqui na frigideira. Ó. Deixa eu só fritar mesmo. Enquanto tá fritando ali o frango, gente, eu vou dar uma soltadinha aqui no arroz pra esquentar. Tava na geladeira. Eu fiz ontem à noite esse arroz porque o Vinicius não é muito fã de macarrão, né? Então, o que eu vou fazer? Já tem ali feijão pronto também. Aí, eu vou dar arroz e feijão pra ele com o franguinho frito. E aí, o Carioca, a gente vai comer o macarrão com maionese. Nem maionese também ele gosta, gente. Criança é assim, né? Não gosta de nada. Aí, daqui a pouco, vira adolescente e quer comer tudo. Então, ó. Aí, eu vou esquentar esse arrozinho aqui. Que tá geladíssimo. Vou soltar ele aqui todinho. E o feijão tá até esquentando já, gente. Já tô aqui de olho no frango também. Pronto. Já soltei o arroz. Aí, já tá esquentando aqui, gente. Tô com o fogo ligado aqui atrás. E aqui o feijão. Ó. Também já tá pronto. Agora, vamos só esperar o frango. Já tá quase no pontinho que eu gosto. E eu vou pegar do macarrão, tá? Ah, e eu vou falar o detalhe do macarrão pra vocês, gente. Pera aí. Deixa eu só pegar aqui. Que eu acho que já tá quase no ponto que eu quero. Deixa só mais um pouquinho. E enquanto eu tô aqui, gente, nos preparativos. Deixa eu mostrar os dois, né? Que nem apareceu. Ah, quer dizer, o Vinícius apareceu. Aí, tá tudo aqui, ó. Deitado, assistindo, ó. Eu só tô esperando o almoço. Desenho, ó. Tô só esperando o almoço. E eu controlei na cabeça pra não perder. Pra não perder. O outro ali todo esticado. Também, só esperando o almoço. Tá quase pronto. Quero ver se tá gostoso, hein? Ah, lógico que tá gostoso. Prontinho. Já tá do jeito que eu quero. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho aqui pro Vinícius. Né? Que eu vou colocar a comida dele aqui. E o resto eu vou já jogar aqui o molho de tomate. E vocês viram, né, gente? Que dessa vez eu não joguei nem alho, nem cebola. Pessoal, coloquei os temperos mesmo. Os temperos são maravilhosos. Mas é um pouquinho diferente. Né? Eu vou fazer hoje. Então, ó. Já vou colocar o molho. Aí o molho eu coloco todo. Vou dar uma mexidinha aqui. Peraí. Peraí. Pronto, ó, gente. Aí depois eu vou acertar, ver se precisa colocar sal. Tá? E eu ponho aqui um pouquinho só de água. Aí eu ponho até um pouquinho de água dentro do saquinho mesmo, tá vendo? Não é uma safadinha assim, ó. E pronto, gente. Aí eu vou tampar de novo. Pra poder dar uma cozinhada nesse molho aqui, né? Deixar ele bem encorpado. Porque eu acho que já tá até bem encorpadinho. Ó. Eita, o feijão tá aqui fervendo, gente. Peraí. Deixa eu desligar. O feijão já foi. O arroz também. Vou botar um pouquinho gelado. Vou dar mais uma mexida. E vou tampar, gente. Deixa eu só ver aqui o sal. Ah, tá bom. Precisa colocar sal, não. Deixa aqui tampadinho. E daqui a pouco já tá prontinho, gente, nosso almoço. Agora que tá pronto, gente. Vou colocar o quê? Macarrão que sobrou ontem. Não podemos desperdiçar, né? Então, ó. Eu vou colocar aqui. Deixa ele ficar um pouquinho. Vou dar uma misturadinha aqui, ó. Que a gente já vai soltando, gente, ó. Tá vendo? Com calorzinha. Isso aí mexendo. Ó, ó. Tá vendo? Ele vai soltando. Que o carioca fez um macarrão ontem na hora do almoço. Acho que foi. E aí sobrou esse macarrãozinho aqui. Eu falei assim, não, não vai jogar fora, não. Ele fez muito. Cozinhou muito. Eu vou aguardar. A gente vai fazer outro dia. Agora é só misturar bem, gente, ó. Um pouquinho de paciência, né? Vai misturando. Ih, fica uma delícia. Olha aí, ó. Com a maionesezinha ali, que já tá esperando a gente. Olha, ainda deu muito macarrão. Prontinho, gente. Almoço de domingo já está pronto. Graças a Deus. Ó. Delícia. Então, agora é só botar no prato e encher a barriguinha. E aí, eita, gente. Já tá comendo. Nem esperou não, viu? Vou falar uma coisa. É uma coisa que a gente gosta de comer, galera. Macarrão com maionese. E se a Caissara faz maionese, é especial. Porque quando ela faz uma coisa especial, ela faz maionese. Entendeu? E o pratinho tá ali já. O neném também tá aqui, ó. Já comendo com o seu arrozinho, feijão e franguinho. E ele tá de olho na televisão, gente. Porque vai começar o desenho ali. E ele tá assistindo. E eu já tô aqui com o meu... Hã? Tô assistindo com o Detona Ralph. Ah, Detona Ralph. O meu pratinho tá aqui. Então, bora almoçar. Que hoje ainda tem sobremesa, hein? Depois eu vou gravar a sobremesa pra vocês também. Agora, na hora da sobremesa, ele aparece. Pode, você tem? Deixa eu ver. Ah, gente. Fiz ontem à noite um bolinho. Até gravamos lá no... Que o meu Instagram perdeu. Pois é, né, amor? A gente gravou lá fazendo o bolinho. Tá aqui, gente. Olha, de chocolate com caldinha também. Gente, olha o cheirinho que já sobe, né? De chocolate. Nossa, delícia. Vai querer? Lógico. Tá bom. Sim? Aham, tá bom. Bota pro neném também, que ele já tá... Ele já tá... Ele toma bolo. Aqui, tá bom? Tá bom. Ele já tava lhe pedindo. Ele ama bolo. Nunca vai ver uma pessoa que ama tanto bolo igual ele, cara. É, ele ama mesmo. De chocolate então, né, amor? Então, vamos comer um bolinho, ó. Ai. E depois criar colégio pra lavar essa louça. Ai, tão lindinho ele. Então, partiu comer. Vamos comer uma bolinha. Ih, colher. Não peguei colher. Pega aí. Acho que tem aí, amor. Vê se tem aí. Não. Não? É, então pega aqui. Pera aí, gente. Vinícius, tá bom? Quero! Ah! Tenta aqui pra comer. Tá até pulando. Vem pra cá. Vem comer pra não sujar aí. Eita. Tá bom o bolinho, hein? Tá gostoso, amor? No dia seguinte fica mais gostoso, né? Por quê, né? É, não sei. No dia seguinte eu vou ficar na delícia. Verdade. Quando eu sobro no ar. Ah, é verdade. Da outra vez eu fiz com granulado. Que isso? Deu uma girada agora. Da outra vez eu coloquei granulado. É verdade. Até esqueci. Não deu. Fui com cem reais pra comprar as coisas. Não deu. Não deu cem reais pra comprar nada. É. Nenê, e você, filho? Tá gostoso? Já tá comendo, gente. Ó, não espera, não. Eita, mãe. Eita, que bocão, mãe. Delícia. Come tudo. Eu ia descansar um pouquinho depois do almoço, gente, mas já vou lavar essa louça porque tá com umas moscas aqui e tá me incomodando muito, muito, muito. E pra ajudar, a gente só tá com água na rua. Aqui, tá vendo? Essa torneira aqui é a daqui da caixa. Tá sem água. Aí tava fraquinha, mas agora tá ficando forte da rua de novo, ó. Começou a faltar água quando acabou o carnaval, gente. Enquanto tava o carnaval, ainda tava com água. Pouca, mas tava, né? Aí agora faltou de novo e só tem água da rua. Assim que eu já vou lavar logo essa louça, né? As suas moscas vão embora. Mas, gente, se vocês tiverem alguma dica aí do que fazer pra espantar a mosca, nossa, deixa aí nos comentários pra mim, tá? Por favor, porque eu já comprei remédio, mas não sei se é época, né? Por causa do verão. Ai, detesto mosca, gente. Então vamos adiantar aqui essa loucinha pra usar mais descansada também, né? Domingo, é dia de sentar, ver um filminho, é descansar. Adianta falar isso aqui. Adianta falar isso aqui. Graças a Deus, tudo organizado, gente. Já lave a louça, tá tudo limpinho. Só descansar agora, né? Agora que já está todo mundo alimentado, a cozinha já está arrumada, gente. Vou dar uma descansada, porque domingo é dia de preguiça. Onde tá o outro? Eu vou até virar aqui, ó. Estirado. Estirado aqui no sofá, gente, ó. Só com o controle na mão. É, pra não perder, pra não perder, põe na cabeça. Olha o cabelo como é que tá. Tá bonitinho, é domingo, mô. Dia de preguiça. Tá bom. Só com o controle na mão mudando, gente, ó. Olha a vida. Hoje não lavou louça, hoje ele não fez nada. Ficou só assim, ó. Hoje eu vou ficar só assim, vou me mover daqui. Hoje ele tá... Só levantar pra comer e dormir. É, você tá levantando pra ir no banheiro. E do nada, gente, tô ouvindo um barulhinho. Vim aqui no quintal. O outro tá tomando aqui banho de mangueira. Ô, Marcelo, tá muito calor. Quem não tem penteira, se enrede quando dá. Já tô fazendo um bolho aqui, ó. No balde aqui, ó. Pega aqui, ó. Eu tô com o que eu disse. Mas o mergulho do balde é assim, ó. Não, não, sabe? Ai, meu Deus do céu. E eu tô segurando aqui ele, porque o Vinícius já tá doido pra vir. O Vinícius não pode aparecer sem camisa, né, gente? Vem, cara. Ah, ela tá... Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Corre, cara. Mas, gente, é sério. Tá muito quente aqui, né, amor? Esses dias, né? Tá fresquinho? E a água tá gelada ou tá quentinha? Tá gostosa. Geladinha? Tá geladona, mas não vai tá gostosa. Tá fresquinho, né? Não. Eu vim comprar uma piscininha, eu vou botar aqui de novo. É. Gostinha, galera. Piscininha aqui de miolito. Marrasou. É. Mas e aí? Não vai mudar? É. É. Quem sabe, quem tá assistindo esse vídeo, nós vamos não mudar. Tá chegando, é. A gente só tá juntando um gerente, tem que pagar muita coisa pra se mudar aqui. A gente tá juntando um gerente. É. A gente vai se mudar. É. Depósito, caminhão, pra mudança, sabe que gasta, né? Tem que tirar. É muita coisa, gente. Tudo vai dinheiro, né? Tudo isso, tudo isso. Não é fácil, mas Deus proverá. Enquanto você vai tomando seu banhozinho de mangueira, eu vou tomar meu café, então. Que já, ó, gente, já escureceu até. São sete e pouco da noite já, galera. É. Vem, vem. Boa. Tá doido pra ir tomar banho de mangueira. Vem, vem. Vem, vem. Vem, filma, na praia. Vem, na praia. Na praia, encorna. Ó, filma ali, ó. A caixa de fome já tá ali, porque a gente não vai botar aqui no YouTube pra mudar pop white, né? Mas no Instagram a gente vai gravar agora. A caixa de fome já tá lá. Ah, ela tá lá ou não? No canto lá. O baile tá formado aqui, ó. O baile tá formado, vai montando a praia de casmo. Deixa eu fazer meu café, vai. Tchau pra você. Tchau. Dia seguinte, galera. Segundou. E ó, quem vai trabalhar já? Segundou. Do calor do caramba aqui no Rio de Janeiro e da obra aqui do lado do vizinho, como sempre. Já há dois anos aqui com a obra. Ai, gente, tá quente hoje. Acho que o pessoal nem aguenta mais de voltar quente, né? E tá quente, a gente tomando café quente. Eu e a caixada de calça. Dia, menina. Aí, eu dormi no ar-condicionado, gente. Faz friozinho, né? Tem que colocar, se aquecer. É, tá. Então, galera, vamos finalizando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho do nosso domingo. Não teve muita coisa especial, né? Foi da rápida, nada especial. Só um dominguinho simples mesmo. Então, galera, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa o like. Segue a gente no Instagram, que vai ficar aqui passando. E ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera. E ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.